Que bagunça! Ai meu Deus, que cansaço! Pra depois poder brincar Vamos lá, brincar de amarelinha E depois solta a pipa Vamos lá, brincar de cabo de guerra E depois de pique pega Vamos lá, ajudar nossa mamãe Arrumar a casa pra depois poder brincar Vamos lá, ajudar nossa mamãe Arrumar a casa pra depois poder brincar Vamos lá, pra corrida de saco Não esqueça de tirar o seu sapato Vamos lá, pra dança na cadeira O que não pode é parar a brincadeira Vamos lá, ajudar nossa mamãe Pois o que a gente pede com carinho ela faz Vamos lá, ajudar nossa mamãe O que a gente ama, a gente ama ela demais Mamãe, nós te amamos!